É uma pista tão esperada aí pelos praticantes da modalidade, enfim, das bikes também, uma pista totalmente moderna com as medidas homologadas pela federação, enfim, é o governo do nosso prefeito Luiz Fernando Machado, nosso gestor de governo e finanças José Antônio Parimosco, que investe muito no esporte. Então, além da pista aqui, nós temos um complexo esportivo, onde já teve uma entrega de vestiários, nós tivemos aqui entrega de uma pista de caminhada totalmente nova, iluminada, brinquedos não estruturantes no conceito de cidade das crianças, enfim, então é um investimento para proporcionar um ambiente saudável para a prática das atividades físicas, então é investindo, o governo investindo na qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto